Fala aí pessoal do canal, quem fala com você é Vitor Cândido, do canal Cândido N7, aqui nessa plataforma. Infelizmente não sou patrocinado por nenhuma empresa, então o jogo foi comprado aqui com suor nosso mesmo, trabalhador, e eu não pude pegar antes, né, no pré-lançamento, porque só quem comprou as versões mais caras pude pegar ele um pouco antes, até quem é patrocinado por certas marcas também recebeu um pouco antes da data, mas vocês sabem que aqui a gente faz aquela crítica, né, gostosa, verdadeira, né, sem preocupação de deixar a produtora triste. A todo mundo que acompanha a Sony que deixa a sua portabilidade para o mundo 3D, sabe que houveram versões que salvaram e versões que um pouco fizeram pela franquia, né, tem aquelas versões dignas de serem jogadas fora e outras que você guarda com carinho, como Sonic Generations, né, Sonic também, Adventure Battler, né, foi muito bom, eu lembro na época do GameCube, eu joguei primeiro no Dream Quest, depois teve a versão para o GameCube, né, que foi muito, dava, trazia gráficos um pouco melhorados do que o Dream Quest, nada muito diferente. Mas a gente, a gente vive a onda do remaster, né, tem remaster e tem remaster, quando você parar para ver um remaster como Resident Evil, pô, o remaster do 2 foi top, o 3 foi aquele fiasco pela particularidade de ter ignorado aquela fase maravilhosa que era a fase da Catedral, né, mas teve seu valor, o jogo foi, hoje tem um motor muito bacana, uma engine legal, né, mas o pessoal da Sega, Sonic Team, né, acho que fala isso, deixou muito a desejar nesse remake pelo fato de que, se você pegar esse jogo emulado no doble, você vai ter, talvez, até imagem em certos aspectos um pouco melhor, né, porque o grande problema que eu vi aqui foi qual? Eles melhoraram textura, iluminação, mas quando você para para olhar com... aí você tem que olhar com calma, né, quando você para para olhar com calma, você observa que muitos dos polígonos ainda são os polígonos do Wii, né, não teve aquele trabalho de deixar a geometria mais bacana do jogo, não, não teve, entendeu? Então, eu acho que é aquele negócio, o pessoal hoje em dia fica naquela vibe de ganhar dinheiro rápido, né, todos os estúdios... não, o lance é não perder tempo e ganhar o máximo de dinheiro possível, e isso tá fazendo essa onda de remake ficar chata, igual Crysis, Crysis, o remake do Crysis foi um fiasco, porque o remake foi baseado no... na versão console, não na versão PC, né, e o pessoal com a 30, 80, 30, 90 tava tendo problema pra rodar o jogo, então assim, a gente vive essa época de falta de criatividade, onde nada se cria, tudo se copia, é a versão 1, é a versão 2 do jogo, tudo é a mesma versão, sabe? Então, eu fico triste, e aí nesse jogo especial, ele traz a possibilidade da galera que não teve Wii jogar, aí eu acho interessante, mas o cara não podia ter caprichado um pouco mais? Quando você chega nas cutscenes, cara, fica feio, você vê que o jogo é velho pra caramba, sabe? Mas aí chegou aqui só, deu uma caprichada na textura, eita, peraí, gente, deu uma caprichada na textura, e é isso, e o jogo é mais... Você vai jogar? Eu vou jogar, porque você é fã do Sonic, eu sou fã do Sonic, não sei quanto a vocês todos estão assistindo esse vídeo, mas teve versões do Sonic que foram boas, outras ruins, né? Sonic Generations é um que eu gostei muito, Sonic Generations valeu a pena, mas o que eu achava aqui, o que a produtora podia ter feito é o seguinte, poxa, caprichar só mais, Só isso, caprichar é a palavra que define, faltou o que? Capricho, porque esse dos Sonics daquela época, esse foi um bom, nem todos eram tão bons assim, mas esse conseguiu ser legal, eu acho que ele conseguiu ser um bom Sonic, só que, poxa, podia ter feito um negócio maravilhoso, muito bom, Mas vou jogar, a gente é fã, o pessoal tá reclamando de bug na Nintendo, se eu não sei se é na Nintendo, tava até conversando com um amigo meu no Twitter, que é fãzassa de Sonic, muito fã de Sonic ele, mas vamos ver, eu já tô há muito tempo jogando aqui, não tive nenhum problema, nenhum problema, o jogo tá muito bem, também tô jogando no Xbox Series S, console muito melhor do que o Switch, eu tenho o Switch, tá? Mas o preço tava impraticável, tava 690, enquanto eu produzi aqui o vídeo, eu me perguntei de onde eu tirei esse 690, 390, tava 380 aproximadamente no Mercado Livre que eu tava olhando, não cheguei a observar, mas a versão completa, que permitiu o acesso completo, versão deluxe, se eu não me engano, do jogo, tá? Desculpa aí, segue o vídeo. Mas ainda é caro, por favor, ainda é caro, tá? Longe de mim, só que aquele negócio, é Sonic, jogo do Kojima e Resident Evil, todo mundo sabe que são as minhas quedas, né? Minha infância foi com esses caras, mas a adolescência, porque eu não pude ter o Mega Drive? Foi mais a adolescência, que eu fui, aí eu jogava muito na casa dos coleguinha, né? Na época dos primeiros Sonics, né? Mas ó, uma coisa que sempre diverte muito nos jogos do Sonic, na minha percepção, é a música. A música sempre empolga muito. Eu acho que as músicas sempre empolgam muito, cara. Eles são muito caprichados, eles acertam às vezes na trilha sonora de uma forma assim, extraordinária, extraordinária. Mas, galera, é o tipo de jogo que, na minha opinião, vai comprar quem é fã do Sonic. Ah, cada carinha desse é um poder, agora que eu entendi. Então, quem é fã do Sonic, vai curtir, vai gostar, porque é essa questão dessa agilidade frenética, às vezes você aperta os botões, é que nem ver o cenário de novo direito, né? Então acaba que certas coisas, só com o tempo jogando diversas vezes, algumas fases, que você começa a entender a dinâmica do jogo, né? Tem, às vezes você fica travado nas partes assim, né? Tipo, eu tô aqui agora. Vamos lá. Ai, que maneiro. Cara, esqueci de tudo desse jogo, lembrava de mais de nada, de nada. Pô, mais de... Mais de 10, uns 8, 9 anos que eu devo jogar do Sonic no Wii. Legal. Então, fica essa dica pra vocês. Deixou muito a desejar o jogo no contexto de remake, mas tem seu valor. Eu não tive bugs aqui, né? Pode ser que nesses últimos dias, desde quem recebeu o privilégio de poder ter o acesso antecipado, eles tenham feito os devidos ajustes, né? Pode ter a empresa ter feito os devidos ajustes. E agora o jogo talvez seja melhor por eu estar jogando nesse momento, tá bom? Mas fica aí. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo feriado pra vocês aí, tá, meus amigos? Pra quem gosta de Sonic aí, é um bom investimento. Mas vou falar uma coisa, eu não se sinto ofendido, não. Vocês sabem que eu não curto muito pirataria, não. Mas esse jogo aqui no doble, né? Aquele embalador de Nintendo Wii, quando você bota o multiplicador no máximo, não fica a desejar com esse gráfico aqui, não. De coração. De coração. Pelo que eu observei, que eu lembrei de algumas fases do Wii, eles fizeram algumas mudançazinhas, botaram um pouco maior, alguns trechos, né? Aquelas áreas que talvez a câmera do Wii tivesse mais dificuldade, eles capricharam mais na angulação. Então são esses tipos de particularidades que você observa. Mas eu não sou um cara viciado pra ficar olhando ao ponto de cada pixel milímetro, né? Mas fiquei triste, por eles nem o trabalho de ter feito as cutscenes de novo, né? E os polígonos, a geometria dos objetos poderia ter sido... E ó, a bateria tá acabando. Então é a única coisa que eu acho que deixa você pensar ativo é isso. Mas se você ignora... Quem é fã, quem é fã vai querer jogar. Isso que eu já falei mil vezes no vídeo. Então bota de lado a falta de capricho da SEGA em fazer a portabilidade, né? É portabilidade porca. Mas se não tiver bug, não tiver problema, mas até agora não tive, vai ser um sucesso. Mas vai divertir. E hoje em dia tá tão ruim de jogo ultimamente que você consiga chegar até o final sem ter muito lag, sem ter muito bug, né? Atualmente só lançamento, nada muito eficiente. Poucos títulos têm agradado ultimamente essa atualidade da indústria de querer ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e não inovar nada. Estamos na primeira vez que a gente chega numa geração nova de consoles e a gente se pergunta o que tem de título legal que você olha assim igual você olhava nas antigas gerações de console e te surpreendia, né? Lembra? Quem se lembra? Pô, tinha jogos que você olhava dando as coisas... Caraca, que jogão, que jogão! Hoje em dia, o chão é mais espelhado, né? O chão é mais espelhado, o chão. A sombra é melhor, né? A textura é mais pesada, mas inovação realmente tá ficando a desejar consideravelmente. Agora tem uma batalha agora de boss? Bem, vamos ver. Fazinha curta. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha no nosso trabalho. Um ótimo feriado pra você, tá bom? Tudo de bom pra você. Se gostou, quiser seguir o canal, vai ser um prazer. Quiser ajudar a gente. 20 planos a partir de R$2,99 pra você se tornar membro e você ajuda a pagar a conta desse jogo aí maneiro que eu pretendo criar conteúdos ainda e fazer umas lives, se possível, aqui no canal, tá bom? Um grande abraço pra você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho